Fundada em 2013, a Universidade Europeia é a mais recente das universidades privadas, mas recolhe mais de 50 anos da experiência de história do ISLA e do IAM. O nosso projeto é ambicioso e é fácil de descrever. Somos uma universidade inovadora, conhecida pelo rigor que coloca nas relações com os estudantes. Uma universidade que pretende ser também conhecida pela qualidade do seu ensino e da sua investigação, aberta à internacionalização e aos percursos profissionais dos seus estudantes. Recentemente recebemos a notícia da acreditação da universidade por parte da Agência de Acreditação e Avaliação do Ensino Superior. Estamos, portanto, cientes de que podemos estabelecer com os nossos estudantes e com as suas famílias uma relação de grande confiança para o futuro. E é essa a mensagem que gostaria de deixar aos nossos estudantes e às suas famílias. Confiança, rigor, qualidade e exigência.